Música Ela pegou outro Dudu Moço não deu tempo nem de eu ligar a câmera safada Olha o tamanho dessa Mariana Bora medir ela para o BGFA que é recorde nacional Olha o tamanho moleque dessa Mariana É para eu não ficar de mentiroso Que eu falei que aqui tem uma Mariana Do tamanho dela Não é assim não Ela só é gorda Olha aí Bota ela para fora Faz teu nome garoto Traz ela aqui perto Olha isso aí Dudu Olha o tamanho dessa Mariana Meu amigo Ricardinho Bateu seu recorde amigo Jesus Tem que pegar tudo né Quando a gente vem Bota ela no boca gripe aí Para a gente fazer a soltura dela logo Vamos medir ela Essa aqui nós vamos medir Provar o tamanho das Mariana daqui Aqui Dudu a câmera está aqui A Mariana daqui é bonita Olha menino Pega o negócio de tirar aqui O aquilate Mostra para cá Dudu a câmera está aqui Olha o Kelzinho Eita Ficou para trás parceiro Não vai arremessar mais não Eu estou botando a linha para a mulher O dah Os Traz o cara no pesqueiro da gente o cara pega o peixe você fica só chupando o dedo né amor é o cara no pesqueiro da gente ta ai galera ó régua do BGFA esticada lá vem um jacundá gigante peixe do parceiro ai olha ai tamanho da jacundá bora ver se dá alguma coisa bora botar na régua ai pera ai peixada eiii abestaiada segura moça essa bicha é lisa doido não é atoa que se chama peixe sabão de vez em quando né ta quieta mano boquinha fechada rabi espalmado 37 37 o campo mais importante né bora fazer a soltura da bicha ai né se liga se liga se liga na saída dessa moleque tanto que ela é preguiciosa ó se liga na saída dessa moleque se tem alguma coisa ali galera se liga na saída da se liga na saída da se liga na saída da dá show garoto o brejãozinho nunca nunca me deixou na mão toma linha bebê, toma linha tá aí galera tá aí olha o tamanho da nave lá que que é isso? que risgado olha o tamanho dessa bicuda trabalhar o peixe pra ela sair depois bonitinho pra vocês no vídeo aí descansada olha o tamanho dessa danada não precisa não é, dá não Duduzinho vem vindo ali e tal por cima do pau aí dá aí pra mais tombo linha gostoso demais olha lá o tamanho da nave não, quando eu trago a minha esposa sempre sai peixe bom vai do meu meio pega faz pra cá é eu acho pra fazer um flip com essa varinha de 5 cm é difícil eu queria fazer um flip pera calma bebê, calma tá aí galera ó Magic Stick 80 neles Dudu pegou a dele agora foi a minha agora só falta a minha Mariana né Dudu pra empatar mas pode ser um Tucunaré que aí já entra no critério de desempate já ó aí galera tamanho dessa bicuda cara essa é a maior bicuda que eu já vi aqui no brejão botar ela na água aqui porque é um peixe que morre muito fácil Dudu ali tentando pegar outra e essa aqui é a do Sandrinho tá aí galera mais uma captura você que já chegou até aqui deixa seu like se inscreve no canal bora medir o peixe ó bicudinha medindo seus 54 cm e meio pegou aí na régua vamos lá vamos fazer o importante viu soltura galera aqui o Sandro Raiz vai preservar a sosseia vamos dar vida ao peixe vamos dar vida ao peixe olha que boa olha que boa aí gente ó minha mulher pega ei Raquel vem aqui pega o peixe mais um mais outra conta eu falei que eu estava vindo a casa esse esse é gigante esse é gigante pega no peixe isso tira ele de lado olha o tamanho desse piau parabéns parabéns belo peixe boa intimidade escapuliu caiu está bem filhado super olha aí Tia Meire tamanho do peixe que a Raquel pegou lindo hein top demais olha aí galera o piau que eu peguei agora vamos soltar ele vai lá lindo pra vida garoto quase a frigideira esquece aqui mamã pode levar pode levar eu peço que ele de novo ai Dudu foi embora te trolou piau me trolou tchau ele se fez de moto ficou quietinho ficou quietinho na hora que ela botou a mão nele ele tchau tchau